Declare sobre ela a bênção do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus Aleluia, graça e paz queridas, amém? Sejam abençoadas nesta tarde, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus E vamos juntas adorar ao nosso Deus, aquele que é bom em todo tempo Em todo tempo nós o adoraremos, porque ele é fiel, amém? Porque ele é grande, porque ele é o nosso rei, aleluia Vamos adorar ao Senhor Oh, se coloque na presença do Senhor nesta hora, nesta tarde Diga a ele qual é a sua necessidade, que ele está aqui prontinho pra te atender Aleluia Te engrandecemos Deus Aleluia Te bendizemos Senhor Recebe a nossa adoração Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo ponte A alegria de toda a terra Grande Grande É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso, por isso, por isso, diante dele nos prostramos Queremos o teu povo engrandecer E agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois a do que é que nos abençoe do Senhor Aleluia Vamos cantar, nós vamos cantar com o povo e que salte que Ele é grande Aleluia, declare aí no seu lugar Ergue as suas mãos ao Senhor e diga Grande é o Senhor e muito digno de amor Na cidade do nosso Deus é santo monte Ele é a nossa alegria A alegria de toda a terra Grande é o Senhor É o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o indivíduo Por isso, diante dEle nos prostramos Queremos o Teu amor e agradecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Corramos em Teu infinito amor Pois a doar do Deus eterno Sobre todo o céu E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Corramos em Teu infinito amor Pois a doar do Deus eterno Sobre todo o céu Vamos declarar Declarar o mais profundo do Teu coração Queremos o Teu coração Queremos o Teu coração Queremos o Teu coração Queremos o Teu coração Em Céu Em Céu Em Céu Em Céu Em Céu Aleluia Você pode aplaudir a esse Deus A esse Deus grande A esse Deus santo, poderoso Como é bom Estarmos aqui, né? Sábado à tarde, uma tarde gostosa E nós estarmos aqui juntas Para adorar ao nosso Senhor Jesus Amém? Sabe por que você está aqui nessa tarde? Você foi escolhida para estar aqui Porque você nasceu para vencer Nada, nada vai impedir Nada vai nos separar do amor do nosso Senhor Amém? Que nesta tarde você não saia daqui Sem levar a sua bênção Que você saia daqui diferente hoje Transformada mesmo Porque você nasceu para vencer Creia em nome de Jesus Amém? Vamos adorar Não posso deixar Meus sonhos se perder Desistir das promessas Desistir sem lutar Deixar de ser o vencedor Acredite Acredite que Ele tem o melhor Deus tem o melhor pra você Deus tem o melhor pra mim Eu sei Vou lutar pra vencer Não olhar para trás Transform barreiras Eu vou conquistar O impossível Nasci pra vencer Vou acreditar Vou acreditar Diz ao Senhor Diz ao pronto Senhor Deus tem o melhor pra você Te glorificá-nos nesta tarde Pai Pai Não posso deixar Teus sonhos se perder Teus sonhos se perder Desistir das promessas Desistir sem lutar Deixar de ser o vencedor Deixar de ser o vencedor Eu vou conquistar Eu vou conquistar O impossível Nasci pra vencer Vou acreditar Sonhos jamais podem te apagar Lutar pra vencer Pela fé Conquistar Sou filho de Deus Nasci pra vencer Nasci pra vencer Nasci pra vencer Pode clare Vou acreditar Aleluia Que os sonhos jamais Podem se apagar Lutar pra vencer Pela fé Conquistar Sou filho de Deus Sou filho de Deus Nasci pra vencer Aleluia Jesus Te exaltamos Senhor Nesta tarde Pai Estamos aqui Senhor Porque cremos Cremos na Tua palavra Senhor Cremos nas Tuas promessas Senhor Tu és um Deus maravilhoso Um Deus fiel E nós estamos aqui Nesta tarde Senhor Pra Te engrandecer Jesus Pra Te glorificar Aleluia Aleluia Santo, Santo É o Teu nome Jesus Amém queridas Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor Aleluia Amém 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 Glória a Deus Aleluia Hoje eu ia trazer Sabe a plantinha da última Ministração Eu prometo que no próximo eu trago Aquela que eu despedacei toda Ela está cheia de brotinho Gente Lotada de brotinho Ela está tortinha né Porque ela ficou tortinha Então ela Ela está cheia de brotinho Está linda Então no próximo Mister que vai ser em dezembro né Para o fechamento do ano Eu vou trazer para vocês Ela vai ficar linda né Eu estou meia rouca Amém Glória a Deus Eu vou aqui ministrar a oferta Rapidinho Antes que a voz Fale aqui Mas eu queria Nada programado Mas eu queria aqui Falar um pouquinho Eu queria dar um pedacinho De um testemunho Aqui para vocês Como eu disse Nada programado E nem estava programado Eu falar da oferta também Eu só ia ler aqui O texto O texto que está lá em 2 Coríntios 9 9 e 6 Mas eu queria Falar aqui para você Daqueles que sonham E meu nome é Sonha né Não Sonia Mas Sonha Eu falo sempre Quando eu vou me Me identificar Eu falo que eu sou Sonha A mulher do sonho Então eu sou Sonha Para as pessoas escreverem Meu nome certo né Não Sonia Sonha Eu sou a mulher do sonho Aí eu falo assim Então eu sou a pessoa que sonha E aí eu estava lendo aqui Rapidinho o texto né Que fala Lembre-se Aquele que semeia pouco Também colherá pouco Aquele que semeia com fartura Também colherá fartamente Cada um Dê conforme Determina em seu coração Não com pesar Mas com Não com pesar Ou com obrigação Pois Deus ama Quem dá com alegria E eu gosto muito De dar Porque eu aprendi muito Com a Amélia Que é melhor dar Do que receber Então eu gosto muito De dar né Então eu gosto De semear bastante né A irmã Sonia Gosta muito de semear né Então é muito bom A gente dar E eu estou vivendo Com aqueles Como aqueles Que sonham A gente está vivendo Agora esse tempo Um tempo gostoso Que a gente Está vivendo A gente acabou De adquirir A nossa casa E E a gente Não por nada Mas a gente fez assim Aquela loucura né A gente morava Numa casa Era nossa A gente vendeu a casa Morou Foi morar de aluguel né E E Eu lembro que Quando a gente Vendeu a nossa casa Aqui em Carapicuíba A gente vendeu E eu falei Que a gente ia morar De aluguel No máximo No máximo um ano Porque era esse o tempo Que a gente iria Comprar a nossa casa E a gente tinha Um terreno E a gente A ideia era Construir uma casa A casa dos sonhos E aí Deus faz A gente faz planos Mas quem concretiza É o Senhor E nesse um ano Eu disse assim A gente vai morar De aluguel um ano E pensando assim A gente vai construir Durante esse um ano E na realidade Não foi nada disso Que aconteceu A gente mudou Não faz nem um mês Ainda Não é no terreno Porque a gente Acabou vendendo aqui A casa de Carapicuíba A gente Acabou vendendo O terreno Porque a gente Foi ver uma casa E foi muito interessante Quando nós fomos Ver essa casa Porque quando a gente Passou Nesta casa Para ver Eu falei Para o meu marido Assim Na hora que a gente Passou Em frente a essa casa Eu falei assim Nossa Olha essa casa Que linda Aí ele falou assim É essa que a gente Vai ver Aí eu fiquei assim Nossa Uau Né E Muito interessante Porque quando a gente Entrou na casa Ela tinha tudo aquilo Que A gente Imaginava Então eu queria Então eu queria Uma casa Com 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 as persianas Com tudo Preto A casa Era Eram pretas Né Janelas Portas Pretas O piso Eu queria Cinza O piso Era cinza Então As pedras Então Foi muito interessante Porque a gente Olhou a casa E era aquilo Que a gente Sonhava O sonho Porque a gente Tinha o projeto Da casa Lá no terreno Então a gente Queria uma casa Que tinha Muitas Muitas janelas Muito vidro E a casa Tinha os vidros A gente Tinha o desenho De uma porta Aberta Abrindo Aquelas portas Que abriam E essa casa Também tinha E aí Foi muito Gostoso A gente Viu Vimos o valor E aí A gente Fez a proposta Para a pessoa E falamos Que a gente Tinha um terreno Para ver se ele Aceitava E a gente Fez a negociação No primeiro momento A gente Fez uma proposta No final das contas Ele aceitou O terreno Que a gente Tinha Aceitou a proposta Fechamos o negócio E nós Estamos morando lá E eu falei Para a Amélia Que Eu chorei Porque De estar ali Naquele lugar Estar em meio A príncipes A reis Porque Deus nos coloca Em meio a lugares Onde a gente Não imagina Né Então Eu creio Assim Não é a Sônia Mas é o Senhor E eu sempre Peço a Deus Para que O meu coração Continue sendo Coração simples Porque Eu não quero Eu não quero ser soberba Eu quero continuar A pessoa simples A pessoa simples E ajudando E semeando Na vida das pessoas Mas Deus Nos coloca Em meio Aos lugares Mais altos Então Eu estou Como aquele Que sonha Aqueles que sonham É Vivendo mesmo Um sonho E eu falo Para o meu marido E para o meu filho Né Nossa Olha Nós estamos morando aqui Num condomínio Olha Nós estamos morando aqui Olha Nós estamos aqui Num Num condomínio Olha Que legal Olha Que bom Olha Eu vou pegar aqui Uma plantinha Então Parecendo criança Mesmo Gente E eu lembro que Quando eu estava andando Lá no outro condomínio Deus me fez Lembrar Na minha infância De onde eu morava Porque eu morei Num Num lugar Onde Vazava fossa E eu tinha vergonha De levar as minhas Amigas Porque era muito humilde Mas eu tinha vergonha De levá-las E E vejo onde Deus Nos coloca Né Mas assim E não é pra Pra falar Né Ai nossa Olha onde Deus Não, não É Onde Deus Onde Deus pode nos colocar E é fruto do trabalho E é fruto Sabe Da honestidade E é fruto Daquilo que Deus pode fazer Com a gente Mas é fruto De honrar A palavra do Senhor De levar Isso aqui Ó De ser obediente A palavra dele De não deixar De ofertar De não deixar De dar o Meu dízimo E dar E dar E ofertar E dar E ajudar E amar As pessoas Isso não tem preço Isso aqui não tem preço É de amar aquele Que me amou primeiro É de amar aquele Que entregou A vida do filho dele Isso sim Vale a pena Então Deus dá Muito mais Do que a gente Imagina Muito mais Então vale muito a pena Irmãs Muito, muito a pena Amém? Então vamos nos colocar de pé Amém? Então creia Se você sonha Continue sonhando Continue sonhando Porque Deus Deus vai fazer Não importa o tempo O tempo Não importa Irmãs Não importa Porque eu lembro Que a gente estava Lá na casa Da Ana Foi lá na casa Da Ana A gente estava Lá no grupo Deus conosco Nós estávamos lá E a gente estava orando E um dos meus pedidos Era que eu estivesse Na minha casa Lá nesse meu sonho E aí gente Pode demorar Mas não importa o tempo É o tempo do Senhor Não é o meu tempo É o tempo dele Porque o tempo de Deus Pode ser um dia Mas que pra gente Pode ser um ano Dois anos Três anos Dez anos Mas vai acontecer Se for sonho dele Amém? Amém Glória a Deus Deus Em nome de Jesus Pai eu quero te louvar Deus E quero o Senhor Assim como Os meus sonhos Deus Estão Senhor Acontecendo Um a um Senhor Sabe Deus Um a um Senhor No tempo do Senhor Pai Que na vida Deus Dessas mulheres Pai Possa Senhor Acontecer Deus Na medida Deus De que Seja sonho Do Senhor Pai No tempo Do Senhor Pai Sabe Deus Eu profetizo Deus Na vida Dessas mulheres Pai Deus Como diz aqui Na tua palavra Sabe Deus Que nós possamos Semear Deus Mas com alegria Pai Sabe Deus Com graça Senhor Mas Deus Não com sofrimento Senhor Mas com graça Com alegria Deus Sabe Deus Com alegria Mesmo no nosso coração Sabe Senhor Porque o Senhor Conhece o nosso coração Pai Sabe Deus Não adianta nada Pai Por fora Sabe Deus Estarmos Sorrindo Mas por dentro Sofrendo Porque o Senhor Nos conhece Pai Então Deus Sabe Deus Olha o nosso coração Sabe Deus Se tem Senhor Algo Deus Que não está De acordo Deus Que o Senhor Venha falar Com cada uma delas Agora Deus Em nome de Jesus Pai Amém Jesus Amém Amém Se você tiver algo Para dar para o Senhor Aqui Aqui hoje Está aqui o gasofilácio Não importa o valor Para o Senhor Não importa o valor O que importa É o seu coração Amém Glória a Deus Amém Amélia É contigo agora Vamos orar pela Amélia Vamos orar pela Amélia Então estenda suas mãos Então estenda suas mãos E vamos começar a orar Amém Porque eu sei que As bênçãos Já estão sobre a vida dela Amém Então Tudo aquilo que Vai ser derramado Sobre a vida dela Vai reverter sobre as nossas Amém Amém Senhor Senhor em nome de Jesus Pai Que Amélia Que hoje Deus Está sendo aqui Um vaso Senhor Senhor Que Ela Senhor Seja um canal Pai Para falar conosco Senhor Eu sei Deus Que Que o Senhor Já encheu aqui Esse vaso Pai Para falar conosco Deus Que Senhor Esse vaso Senhor Que seja derramado Aqui Senhor Sobre nós Pai Que a tua sabedoria Deus Sobre a vida dela Deus Vinha nos encher Aqui hoje Deus Sabe Deus Para que a gente Possa Senhor Sair daqui Transbordando Pai Porque eu sei Deus Que ela já se preparou Deus Todos esses dias Deus Para falar Senhor Do teu amor Da tua graça Senhor Sabe Deus Que ela seja um canal Deus Nas tuas mãos Aqui Senhor E que nós aqui Hoje Senhor Saiamos daqui Deus Transbordantes Ó Deus Da tua sabedoria Deus Sabe Deus Que hoje Senhor Nós aqui Senhor Saiamos ó Deus Transbordantes Pai Senhor Em nome de Jesus Tire de nós aqui Toda preocupação Senhor Sabe Deus Que Tudo Senhor Aqui Que qualquer uma De nós ó Pai Teamos aqui Senhor Sabe Deus Chegado aqui Preocupadas ó Deus Com qualquer coisa Deus Sabe Deus Venha descansar aqui Deus O coração Senhor De qualquer uma De nós aqui Deus Sabe Deus Se tem algo aqui Deus Que tem incomodado Sabe Deus Qualquer uma Das nossas irmãs Deus Descansa agora Deus Para que nós possamos Ó Deus Receber ó Deus Da tua palavra Deus Aquilo que Amélia Vai falar conosco Deus Para que Deus Não sejamos ó Deus Sabe Senhor Impedidas Deus Daquilo que o Senhor Quer para nós Pai Através da vida Da tua serva Deus Em nome de Jesus Pai Amém Amém Deus abençoe A paz do Senhor Meninas Bem-vindas Essas mil mulheres Presente Quem que fala assim? Nosso pastor Sempre profetizando Mas eu quero dizer Que hoje O Senhor Tem uma palavra Para você Eu poderia Começar pelo fim Da minha palavra Mas o Senhor Me deu algo antes E eu sei que hoje Vai ser um dia Impactante De fazer a diferença Na sua vida Assim como Deus Tem feito a diferença Na vida de algumas pessoas Ou melhor De cada uma de vocês E eu estou Transbordante Já há dias Há dois meses Mais ou menos Eu falei Para o Senhor Senhor Me dá um tema Mas eu não sabia Que era para o Esther E aí o Senhor Falou Escreve sobre ciclos Sobre o tempo Sobre fases da vida E eu comecei a escrever Passaram-se alguns dias A Sonha pediu Que eu ministrasse No Esther Eu falei Amém Aí a Sonha Também fala assim Mas você pode Incluir a noiva As nossas palestras Como está aqui o título Eu falei Senhor Eu preciso mudar Algumas coisas Na minha palestra E o Senhor Foi dando Mas gente O Senhor É quem me surpreendeu Com o que Ele vai fazer Aqui hoje É tremendo É algo que Toda a minha fé Esses anos todos Se entra a cisco no olho Já começou Entra a cisco E entra nos dois A minha fé foi renovada O amor que eu tinha Pelas pessoas Aumentou muito mais Não que eu seja Ai, a mulher perfeita Não, eu estou sendo aperfeiçoada E eu vou começar falando Sobre o tempo Com vocês Eclesiastes 3 Há um tempo e propósito A Sonha Já começou até a falar Né? Sobre A Sonha está mudando de ciclo Ela já mudou de ciclo Hoje eu já conversei Com uma pessoa aqui Que também Deus tem mudado O ciclo da vida dela Para melhor E você que está esperando Com paciência No Senhor Ele vai mudar A sua história Ele já tem mudado Então preste atenção nisso Olha que coisa linda Que está escrito aqui Em Eclesiastes Há um tempo certo Para cada coisa Há um tempo certo Para cada propósito Embaixo do céu Tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de colher Tempo de matar E tempo de curar Tempo de destruir E tempo para se construir Tempo de chorar Quantas têm chorado Há anos Há tempos Mas Deus enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Está escrito na palavra dele Que o choro pode durar Numa noite A alegria vem pelo amanhecer Tempo de ficar triste E tempo de dançar Eu creio Que ainda este ano O tempo de dançar Para você chegou Chegará Eu já tenho recebido As bênçãos Pela fé Tristezas Problemas Todas nós temos Lá em casa está cheio Deixei os netinhos De novo Com febre Quantas dificuldades Cada uma tem passado Samuel Semana retrasada Estava internado De novo Não deu nem tempo Para falar Retrasada Não deu nem tempo De falar E a gente Tinha uma viagem Marcada Porque nós fomos receber Um congresso De mil pastores E ele melhorou Saiu na sexta Do hospital E nós fomos Então eu quero dizer Que há tempo sim De espalhar pedras E tempo para juntar pedras Tempo de abraçar E tempo de deixar De abraçar Tempo de procurar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo para jogar fora Tempo de rasgar E tempo de costurar De calar E tempo de falar Quantas vezes a gente tem que ficar quieta Tempo de amar E tempo de odiar Tempo para lutar E tempo para viver em paz E eu poderia já terminar aqui Porque se a gente vai falar de ciclos Então existe ciclos Na vida de cada uma de nós E não vai parar Até o dia que a gente partir Nós estaremos vivendo ciclos e fases Nas nossas vidas E minha mãe ela dizia assim Filha Tudo pode ser mudado Pela oração Então a gente tem que estar Com a nossa vida No altar do Senhor Nós precisamos pedir dele Direção todo dia Porque amanhã É hoje Ontem já foi Então nós temos que Hoje estar atenta Aquilo que nós estamos fazendo Hoje é tempo de buscar o Senhor Hoje é tempo de invocá-lo Enquanto se pode achar Está escrito na palavra de Deus Que aquele que começou A boa obra em nossas vidas Há de aperfeiçoar Até o dia de Jesus Tem fases nas nossas vidas Que a gente não tem como evitar Fase da morte de um ente querido O luto é real Cada uma de nós sabemos Que o luto é real Ele existe Existe um tempo de luto Mas eu gosto de dizer assim Não pode ser eterno Por quê? Um dia eu conheci uma senhora E ela estava toda de preto E eu perguntei para minha amiga Ela ficou viúva recente? No passado usava-se muito A pessoa permanecer de luto Aí eu falei assim Ela está viúva recente? Aí sabe o que ela me disse? Não, faz 12 anos Que ela ficou viúva O quê? E ela não tira o luto Então este era um luto eterno Que ela não conseguia sair Daquelas memórias tão tristes E com certeza Ela viveu 12 anos triste Amarga, infeliz Que Deus tinha algo novo para ela Não que fosse pecado Ela ficar alegre Ou deixar aquela roupa preta Mas era um luto eterno Foi assim que eu o chamei Então todos nós podemos passar Por essas situações Por exemplo, coisas que são normais De repente o roubo de um carro De repente você perder bens Ser perseguida no trabalho Divórcio Traição Ofensas Ser mandada embora Humilhação Calúnia Isso são coisas que todas nós passamos E dá para enumerar Poderia até ter mais coisas Agora tem aquelas coisas Que são consequências dos nossos erros Das nossas escolhas Do nosso Vamos falar assim Das nossas decisões E essas nós colhemos frutos amargos Por quê? Porque nós não pedimos conselho Porque nós não pedimos ajuda Porque a gente não buscou orientação Não buscou a palavra de Deus E o Senhor quer nos aperfeiçoar O Senhor quer que sejamos mulheres sábias Mulheres que edifiquem a casa E muitas vezes nós não estamos edificando a nossa casa Porque a gente está usando das nossas vãs palavras Aí veio no meu coração assim Palavras torpes Aí eu fui ler o que era torpe Gente É tanta torpeza Que eu não tenho coragem de falar O que significa torpe De tão pesado E a palavra de Deus diz Que a mulher sábia Ela edifica a sua casa E a tola com as mãos a destrói Um pastor um dia falou Que com as mãos sabe o que pode ser? Com a boca Quantas mulheres destrói o casamento com a boca Mas os homens também destroem Não vou ser aqui só dizendo de vocês De vocês não, de nós Porque eu também tenho que vigiar o tempo todo Então com a boca a gente pode destruir casamento Mas o Senhor que começou a boa obra na nossa vida Ele quer aperfeiçoar até o dia de Jesus E tem um texto aqui em Gálatas Olha que coisa mais linda E eu brincaria não Eu diria assim para vocês Mas quando o Espírito Santo Controlar as nossas vidas Ele produzirá em nós Um espírito De fruto de amor De alegria De paz De paciência De retidão De bondade De fidelidade De mansidão E domínio próprio Olha que coisa mais linda Eu amo Gálatas 5 Sabe por quê? É a base Também para nós mulheres Vivemos uma vida em abundância Como nós mulheres Precisamos ter o fruto do Espírito Eu fiz um resuminho aqui para vocês Amor Está dizendo ali na Bíblia A ninguém devais coisa alguma Exceto amor Amor nós vamos ficar devendo A alegria A Bíblia diz Fruto do Espírito O coração alegre A formoseia o rosto E Amélia costuma dizer Plástica de graça Quer ter plástica de graça? Seja alegre Tristeza Murmuração A doeste Está escrito na Bíblia Que a tristeza Enferma os ossos Já pensou? Ah não Não podemos ter isso não E também fala Paz A paz que excede todo entendimento Pedir a Deus paz Tranquilidade Em toda e qualquer situação Um dia A gente frequentava a igreja grande O Samuel acabou de ser ordenado Igreja é grande Era grande mesmo E aqui é grande de amor É grande Vocês são preciosos para o Senhor A estrutura dela A arquitetura Era muito grande Olha que bênção Estamos aqui Porque Deus sabe O plano O propósito Que Ele tem Para cada uma de vocês E vocês são preciosas Para Ele Por isso que nós estamos aqui Essa tarde Vocês vão ver Como Deus vai mostrar Que nós somos importantes Cada uma que está aqui E até me perdi, Vera Não tem importância Eu vou continuar A paciência A longanimidade Longa paciência Sermos serenas Não nos irarmos No hebraico Tem aula até aqui de hebraico Significa Vagar Não irar-se Olha Se a gente ter Uma longanimidade É você não se irar Você ser mansa Suave Quem aqui é mansa Suave Quando fala Está escrito Esperei com paciência No Senhor E Ele satisfez O desejo do meu coração Muitas vezes nós não temos Paciência de esperar As respostas Aquilo que estamos pedindo Benignidade Fruto do Espírito Sermos Amarmos o nosso próximo Como nós mesmos Bondade Olha que tem sinônimos aqui Não medir esforços Para ajudar Para fazer o bem Sermos fiéis Fidelidade Não abandonar Não trair Mansidão Paciente Nas horas difíceis Domínio próprio É uma virtude Ter domínio próprio Lembrei, Vera Lá na igreja grande Um dia Eu tinha um segredo De oração Eu já disse para vocês Que vocês têm que ter O segredo de oração De vocês E eu falei Deus, eu queria tanto ser Uma mulher equilibrada Ah, é? Você quer ser equilibrada? Então você vai ver agora E vem problema E vem ofensa E vem acidentes E aquilo para descontrolar Respirava fundo E falava Senhor Como o senhor quer Que eu me comporte Diante de tudo isso? Gente Deus fala na hora O que é para você fazer E aí chegaram Umas moças Aí vou brincar Com a Vera de novo Só a Vera Deve lembrar Amigas Hoje estão até Em outro estado E uma delas Fala assim Amélia Eu te acho Tão equilibrada E eu quero ser Como você Aí eu falei assim Ah, meu segredo Então estava Transparecendo Entenderam? Vocês podem ter os segredos Com o senhor E eu fiquei feliz Eu não fiquei orgulhosa Mas eu falei assim Eu tenho que melhorar Mais ainda Porque as pessoas Estão vendo Se nós temos equilíbrio Ou não Nas situações Nos problemas Nas dificuldades Domínio próprio É uma virtude Eu quero praticar o bem Mas eu tenho que controlar Os meus atos As palavras A Bíblia diz A boca fala O que está cheio O coração Do que está cheio O seu coração De palavras abençoadoras De fé De bênção De profetizar Que Deus O profetizar Para mim É você dizer Deus há de mudar A tua história Lembra da Maria Lopes Que Deus mudou O nome dela Para Marie Chevre Até o nome Deus mudou E eu falei Um dia você vai escrever Um livro Da sua história E ela escreveu 35 anos depois Um dia eu disse Para uma pessoa Que está aqui hoje Que Deus também Poderia mudar A história dela E ela já está escrevendo O terceiro livro Entendeu? Deus quer mudar As nossas histórias Ele quer fazer Mas você tem que se deixar Nas mãos dele Você tem que querer A começar de mim Senhor Cumpre o teu plano A gente só fica esperando Que Deus faça Mas e você? Eu quero ser Esta noiva Viu Sonha? Esta noiva Que o Senhor Vem buscar O Senhor está preparando A igreja dele E nós estamos Sendo aperfeiçoadas Eu quero viver O melhor de Deus E ontem Eu ouvi uma frase Não foi hoje de manhã Da minha filha Que o Espírito Santo Ouçam bem O Espírito Santo Quer nos capacitar Para os dias difíceis Que poderão vir Antes da volta de Jesus Eu creio Que eu vou ser arrebatado E vocês também Porque nós cremos Que o Senhor Vai tirar a igreja dele Mas que nós vamos Passar por aflições Vamos Então É para buscarmos o Senhor Enquanto se pode achar Invocá-lo Enquanto está perto Eu amo Decorar Versículos E é decorar mesmo Mas sabe por quê? Porque eu ouvi meu pai recitando E eu falava Nossa, o papai Sabe a Bíblia de cor E de tanto ele recitar Eu guardei muitos versículos Escondi a tua palavra Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Olha É lindo tudo isso No Salmo 119 Fala esse versículo Então a gente pode tomar posse Posse do que está contido Na palavra de Deus Cuidado com murmuração Eu tenho pavor de murmuração E tenho pavor E tenho pavor de jogar Palavras ao vento Satanás Pega as nossas palavras Não vai dar certo Aí você fala Não vai dar certo Ainda falei eu acho Porque a gente tem dúvida também E não vai dar certo mesmo Porque o diabo fala Amém e amém Agora quando a gente fala Eu creio que Deus pode mudar Hoje eu não tenho dinheiro Mas amanhã eu vou ter E vou semear Olha Está difícil Estou chorando Mas eu sei Que o Senhor enxugará Dos meus olhos Toda lágrima Esses três anos Eu já falei aqui no púlpito Outro dia Eu não tenho vergonha de dizer Como foram difíceis Esses três anos De pandemia De outras coisas De problemas De saúde Samuel passou por muita dificuldade E eu vou continuar crendo Que o Senhor esteve conosco Continuará conosco E continuará dando direção Às nossas vidas E você que está passando Que já passou Que está nesse ciclo Nessa fase difícil Vocês ouviram a Sonha falando? Deus está mudando o ciclo da vida dela É uma nova fase Isso é lindo E lá em casa A gente tem visto ciclos E vocês sabem Vai mudar bastante o ciclo No final do ano Mais dois bebês Vão chegar Já tem dois bebês lá Vai chegar mais dois Né Sara? A gente escuta nas madrugadas Nhe, nhe Aí quando chegar mais dois Gente Os dois hoje estão meio doentinhos de novo Mas já oramos Clamamos Sabemos que vai passar Esta fase Hoje eu falei Senhor O Senhor nos deu O Zaya e o Noa de presente Senhor não sabemos o que fazer Com tantas alergias alimentares Que eles estão Tudo empipocadinho Deixei o Noa com febre Mas o Senhor o formou Nós vamos obter vitória E sabe Eu já disse isso também aqui Como que eu vou poder falar Sobre fé com vocês? Como que eu vou poder falar Sobre ciclo Se eu não for aperfeiçoada Nos meus ciclos Nas minhas fases de crer Que o Senhor É poderoso Para fazer mais Do que imaginamos Ou pensamos E tem os ciclos Que são consequências Dos nossos erros Né? Já disse também A gente colhe frutos amargos Das nossas escolhas Mas mesmo assim O Senhor é poderoso Para nos renovar Para mudar a nossa história Aconteceu algo muito lindo Comigo nesse congresso Samuel chegou com um livro Para me dar E eu Para mim E ele semeando o livro Para o Silvio Meu irmão Para o pastor Pedro Para ele mesmo E ele falou Que trouxe um livro Para você Aí eu Para mim Abri Estava lá Gratidão Olha o que meu esposo Escreveu para mim Este livro é de presente Para você Amélia Sei que este livro Já faz parte Da tua vida Gratidão Aí eu já olhei para ele assim Aí ele falou assim Escreveu aliás Porque você tem Um coração grato Este livro Só vai acrescentar O que você já é E tem Eu assim Aí eu olhei para ele Comecei a chorar Você me vê Uma mulher grata Que legal Ele está Observando isto Ele disse Só vai acrescentar Então eu podia Ah eu sou grata Não Eu estou aprendendo Sobre gratidão Isso é lindo Nós podemos aprender A crescer em Deus E o Senhor O Senhor tem planos Para cada uma de nós E o Senhor quer que sejamos Mulheres espirituais Ai Amélia Né Aí eu vou brincar com a Sara Tudo eu espiritualizo Né Sara Vamos orar Olha a Sara Está na Bíblia E eu pego E vou lá Começo com a Sara Com a Amy Ontem a Sara pegou a Amy No meu colo Com um bebê na barriga A Amy chorando E eu sentei ela aqui E falei Vamos conversar E falei É está difícil mesmo Está pesado Né A barriga E pude conversar E nós ali oramos E sabe o que eu disse para ela Filha vamos transformar Todo esse pacote Essa bagagem Que você não está aguentando Que está difícil Vamos pôr numa mala Aí eu lembrei da Josi Do Sérgio Que um dia eu pedi para ela Carregar uma mala para mim Para fazer a ministração Aliviando a bagagem E aí eu falei Vamos pôr tudo Não vamos esquecer nada Nessa bagagem Nessa mala E nós vamos deixar Adiante do Senhor Está bom Amy E hoje nós Ela está passando o dia Com as crianças Está lá Cuidando Está com febre Então E o Noah fala assim Vovó Hoje é o dia da família Nós vamos ficar Todos juntos Olha que coisa linda Então tem o dia De ficarmos juntos sim E a Amy estava mais animada E eu falei Vamos transformar Transformar em gratidão Não ingratidão Em gratidão Todas as nossas palavras Vamos agradecer por todo esse momento Pelo bebê Pela chegada do bebê Pela Amy Que ontem me ligou Mãe você vai poder ficar comigo Eu vou Ô Amy Então Eu falei Amy eu já orei Eu já orei E eu sei que o Senhor Vai determinar o tempo E nós vamos dar conta Entendeu? Fé para crer Fé para crer Gente Eu amo também Efésios 5,16 Fala assim É para remirmos o tempo Porque os dias são mal Nós mulheres Nós temos que administrar Muito bem o nosso dia Porque Quanto serve isso Eu sei Tudo que eu passo lá em casa Eu ligo para a Vera A Vera Estou aqui lavando o banheiro Eu acho que a Vera Lava o banheiro todo dia Gente Eu lavo Às vezes por semana E olho lá E nos outros dias A gente vai Pega cloro até E eu admiro a Vera Porque ela trabalha Isso aí Vera Nós temos que ser guiadas Pelo Espírito Santo Para administrarmos Bem o nosso dia No grego Sabe o que significa Remir o tempo? Olha gente Que chique Tem aula de grego aqui Segunda palavra Pegar de volta Comprar Resgatar o tempo perdido O que é isso gente? Quem não perde tempo No passado era novela A gente Todo pregador falava Você que perde tempo Assistindo novela Não Hoje é diferente Hoje Instagram Zap Face Youtube Né gente? Quem falar aqui Que não é roubada Nisso Tá mentindo Mas Quem roubou O meu tempo De estudar A palavra de Deus De orar De ler a Bíblia Olha De crescer em Deus Eu quero bênçãos Venham 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 As bênçãos Mas eu não quero Dedicar o nosso tempo O meu tempo A Deus E não adianta Você não vai ter vitória Se você não for Íntima de Deus Se você não buscar A palavra de Deus Orientação Conselhos Ajuda Né? É difícil Esse Esse tempo bom Não vai chegar Me perdoem São princípios Que nós precisamos Aprender e obedecer Né? Então eu vou citar Minha amiga que está aqui Que escreveu Três livros Ou dois? Hein, Ana? É você mesmo É o terceiro Que você falou O terceiro Ela já veio aqui na igreja Nós oramos por ela Ela passou por câncer Ela perdeu o cabelo Né? Que luta que a Ana passou Agora Teve alguém Que está do lado dela Que praticou O que está escrito aqui Amou Cuidou Né, Ana? Quatro da manhã Já estava levantando Para levar a Ana Em hospital Para fazer químio Rádio Passava o dia no hospital E hoje a Ana Está aqui Já escreveu Três livros Depois de um câncer O que vocês acham Que é? Benção de Deus A Ana Mudou de ciclo A Ana Mudou de estágio A Ana Só via a morte Né, Ana? Quantas vezes ela falava A Lu falava A Ana está morrendo Que está lá com dor Vomitando Mas Deus usou a Lu Para ajudá-la também E é nisso Que nós vamos chegar Tá? Estamos chegando já Esperemos com paciência No Senhor E Ele satisfará O desejo Do nosso coração Meninas Eu nunca ouvi Essa música Mas chega De sofrência É tanta sofrência Que a gente Às vezes não aguenta De tanto desespero Né? De tanta tristeza Mas o Senhor Quer mudar A nossa fase Como mulher Como noiva De Jesus Que Ele vem buscar O Senhor Vem buscar a sua noiva Ele quer nos aperfeiçoar Ninguém aqui é perfeita Mas a Amélia brinca Já estou errando Um pouquinho menos E como eu erro Fora então Eu vivo dando fora Né? Aí na viagem Que nós fizemos Eu falava assim Gente Errei de novo Aí um dia A gente Numa lanchonete linda Todo mundo tomando café Os navios passando Aquilo romântico Com a Débora e o Vitor Que foram da nossa igreja Aí eu Débora está passando Um navio Vem tirar uma foto De mim E eu saio De uma pancada Na cabeça Cheio de gente Ficou a marca Do olhinho No vidro Aí eu olhei Fiz assim Ó Para todo mundo Bati a cabeça Né? Aí eu fui achar A porta Porque eu bati Num vidro Achando que era a porta Foras A gente dá fora sim Mas olha Que esses ciclos Viciosos Aquilo que está Nos roubando Aquilo que está Impedindo a bênção De Deus De vir sobre nós A colheita Vão embora Em nome de Jesus Eu poderia olhar Cada uma de vocês As que eu conheço E eu sei Que Deus tem feito Na vida de vocês Tem mudado A história de vocês Eu vejo Que Deus já fez E está fazendo Mas ele quer fazer mais Eu quero que vocês Saibam Que Deus quer fazer mais Está escrito Em Isaías 43 Não vos lembrei Das coisas passadas E nem considereis As antigas Eis que faço Uma coisa nova Agora sairá a luz Porventura Não percebeis Eis que porei Um caminho no deserto E rios nos ermos E eu quero falar Algo aqui Tremendo E vou dar um testemunho Muito grande aqui E está escrito O amigo A amiga Ama todo o tempo E na angústia Nasce a irmã O Senhor Quer colocar pessoas Na sua vida Para que você Também seja Como irmã Quantas pessoas Deus tem posto Na minha vida E desenvolvido Um amor Sobrenatural Não da gente Mesmo Mas é pra gente Não ficar devendo Amor Amor Nós vamos ficar devendo Deus Quer nos usar Como noivas Curadas Eu só posso Dar aquilo Que eu tenho Ele me cura Primeiro Para que eu possa Ajudar outra pessoa Ele quer nos usar Com este amor Incondicional Ele quer Ele quer alargar As nossas fronteiras Dos relacionamentos E o que nós queremos Que os homens nos façam Nós também vamos fazer A eles Ele vai te surpreender E eu tenho algo Para contar para vocês Muito forte Jamais 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 Para denegrir Ninguém E aconteceu algo Comigo Dias atrás Sobrenatural Há muitos anos Atrás Eu recebi Na minha casa Uma pessoa Que foi indicada Por outra Para eu orar E ali Eu fui aconselhando Essa pessoa Eu fui conversando E Levando ela A conhecer Jesus Mas imagine Uma história triste E esta pessoa Tinha uma história Muito triste E Eu amei Com aquele amor Incondicional Do mínimo Que eu pudesse fazer E que eu sabia fazer E De repente Nós perdemos o contato Nunca mais vi Telefonava Não tinha Mudou E aconteceu isso E Esqueci da história E dias atrás O Samuel Foi pregar Na igreja do Silvio Meu irmão E O Silvio falou Amélia Vamos comer uma pizza Depois do culto Eu falei Ah não É muito salgada Minha pressão está alta E ele insistiu E eu não Amélia Eu vou na tua casa Com a pizza Não Amélia Vamos na minha casa E eu falava não Até que eu fiz assim Habibis Vamos comer Habibis Não é tão salgado Porque eu estava Nuns dias Que a pressão estava alta E ele Eu Vamos no Habibis Em frente ao Shopping Guatemi Ele Não Nós vamos num outro Eu Vamos no Habibis Guatemi Vamos num outro E fomos Aí até Eu contei Vou contar um detalhe Aí eu falei Olha amor Todos os crentes Vem comer aqui Ainda brinquei Os irmãozinhos de terninho Sentei lá Aí sentei E a gente escolhendo Estava o Silvio Minha sobrinha do meu lado A Lídia E o Samuel e eu Chegou uma moça Por trás de mim E depois eu continuo A história aqui E eu vou ler algo Para vocês agora Jamais para denegrir alguém Esta moça Que eu vou citar aqui Escreveu um testemunho Para mim Muito forte Muito lindo E eu falei Você não precisa escrever detalhes E ela falou Eu quero escrever sim Porque hoje eu sou nova criatura Em Cristo Jesus E eu chorava Depois que ela conversou comigo Eu chorei Depois que ela Mandou para mim O testemunho E eu quero ler agora Começo meu testemunho Com Eclesiastes 3.1 Para tudo Há um tempo e propósito Não vou falar o nome dela Sou casada Mãe de três filhos Saí de casa dos meus pais Muito nova E morei sozinha Nunca tive sorte Em relacionamentos Na verdade O tempo Eu não queria ter ninguém Pegando no meu pé Nesse tempo Não queria ter ninguém Pegando no meu pé Fui mãe aos 18 anos E nunca cuidei dos meus filhos Deixei cada um Com os meus avós Paternos e maternos E fui viver minha vida Morando sozinha Eu vivi uma vida Totalmente irresponsável Saia com homens casados Tinha vários namorados Me aproveitava de tudo Que eles podiam me oferecer financeiramente E vivia de baladas Bebidas Cigarros Minha vida Cheia de amigas Todas iguais a mim Até que um dia Conheci um homem casado E muito rico E que me apresentou E não eram também E no dia seguinte Me traziam tristeza vazio Comecei a me dar conta Do quão desprezível eu era E fui entrando em um quadro De depressão E me afundava Cada dia a mais Eu não tinha mais vontade De trabalhar De sair de casa De abrir a janela Não tinha vontade De tomar banho Eu só chorava E chorava Então comecei a fazer Tratamento médico Fazia uso De azepam Revutril Vivia dopada Para conseguir dormir Até que um dia Numa das minhas crises De pânico Minha chefe Disse Eu vou te levar Na igreja Minha amiga Para você conversar Com a pastora E eu aceitei Eu sempre ouvi falar De Deus Mas eu era católica Dizia que era católica Mas eu não rezava Eu não ia à igreja E eu não sabia O que era oração Tive o privilégio De conhecer Uma pastora Que me recebeu Com um sorriso Me abraçou E eu pensei Ela não me conhece E está me abraçando Se ela soubesse Tudo o que eu faço Então aquela mulher Começou a cuidar de mim A orar por mim Eu ouvia aquela oração E achava tudo tão lindo Ela tinha uma voz calma E me dava paz Lembro de tantas riquezas De detalhes E das palavras dela Pedindo para Deus Cuidar de mim Para Ele me curar Me libertar dos remédios Me mandar um remédio do céu Ela orava por mim E eu entendia Porque Não entendia Porque ela fazia tudo isso Ela queria ser minha amiga E a amizade dela Era diferente De tudo que eu já tinha visto Ela me ligava muitas vezes E eu nem queria atendê-la Me dava comida E me deu até roupa Num dia frio E depois eu vou falar Esse detalhe Da comida e da roupa Neste tempo Eu tinha um namorado Que me afastava dela E da igreja E sempre brigávamos Pelo fato de que De ele estar buscando De eu estar buscando Uma igreja E eu estava melhorando Já tinha até parado Com os remédios Mas ele dizia Você precisa ir de médico E fui me afastando Aos poucos Até que consegui mudar de cidade Perdi o contato também Da pastora As lutas continuavam Até que conheci Um amigo dele Que era pai de santo Que vivia fazendo trabalho Banhos Tira olho Gordo Ele chamava os guias dele E eu ficava de cama O tempo todo A noite toda Conversando Bebendo Usando drogas E aqueles demônios Confesso Só um minutinho Não sei se tem outra aqui Só um minutinho Confesso Eu tinha medo Mas quando eu ficava bêbada Eu não ligava Passaram quatro anos E eu tive uma segunda depressão Muito mais forte Do que a primeira Eu só pensava em morrer E eu lembrei daquela pastora Lembrava das orações Que ela fazia Orar não significa Mais eu não conseguia Eu não me lembrava Das palavras dela Não era a mesma coisa Fui atrás dela E não a encontrei Ela havia mudado de casa E a igreja Não era mais no mesmo lugar E me disseram Que ela estava viajando Para o Japão Eu chorei Falei Deus Eu preciso ir para uma igreja Fala comigo Eu me arrumei E fui para um ponto de ônibus E começou a chover muito O ônibus não vinha Eu já estava No horário do culto Nunca um ônibus Demorou tanto E eu desisti de ir Voltei para casa chorando E falei para Deus Nem o Senhor me quer Porque eu sou um lixo De pessoa Então minha vizinha Ia passando de carro E falou Quer carona E meu Deus Eu entrei naquele carro Aceitei Jesus Voltei para casa Algo dentro de mim Tinha mudado Eu olhava a minha volta Estava tudo igual Aleluia Mas dentro de mim Tinha algo diferente Não demorou muito Eu me batizei Tive um encontro com Deus Eu senti a presença dele Nunca mais fui a mesma pessoa Me entreguei verdadeiramente ao Senhor Terminei o meu relacionamento Que fazia tanto mal Troquei meu telefone Acabei com as amizades Parei de beber Comecei a ir Fazer célula na minha casa Minha vida mudou Conheci um rapaz na igreja Namorei Noivei Casei em seis meses Posso dizer Que verdadeiramente sou mãe Deus me deu uma casa Me deu um lar Me deu oportunidade De fazer tudo diferente Como mulher Como mãe Como cristã Sei que o Senhor Jesus Já me perdoou Dos meus pecados E todos os dias Ele me dá oportunidade De fazer diferente Queria dizer Que a semente Que foi plantada No meu coração Há mais de dez anos Terminou E eu sou grata Pela vida Da minha mãezinha espiritual E pastora Que pagou um preço De oração Que me amou Que não desistiu de mim Pastora Amélia Só Deus Para retribuir Tanta gratidão Você acreditou em mim Quando ninguém acreditou Que eu não tinha valor E você viu valor Em mim A senhora Reflete O amor de Deus Aqui nesta terra Obrigada E obrigada Por existir Pelas orações Que Deus multiplique O que que Eu quero dizer Com tudo isso Este Deus Que amamos E servimos Ele quer usar A sua vida Ele quer usar A minha vida Ele quer Que amemos Quando a gente Só fica Olhando pra gente Venha a nós O vosso reino Você não pode Esquecer de pessoas Você tem que amar Pessoas Com amor Incondicional E eu estava Lá naquele Habib De repente Chega uma moça Por trás De mim E olha pro Samuel Ela tava de costa Pra mim Ela O senhor é o pastor Samuel? Ele falou Sou Aí ela olhou Então você é Amélia? Eu sou Aí Ela começou a rir Transbordava De alegria Eu sonhava Te encontrar Eu queria te encontrar Nossa Eu te encontrei E eu comecei a rir Aí ela Você lembra de mim? Aí os foras da Amélia Eu falei Me perdoa Não Eu não guardo Fisionomia Eu não guardo nome Aí ela Eu sou a fulana Eu falei Eu não sei quem você é Assim na cara dura Viu gente? Porque eu não guardo mesmo Aí eu fui lá longe Lá longe Eu falei Eu vou fazer uma pergunta esquisita Um dia eu te dei uma jaqueta Toda bordada a mão Era o dia que ela falou Que estava com frio E que eu dei a jaqueta pra ela Foi É a Lidiane E as duas Só faltava dançar Lá no meio daquele rabib Mas nós gritamos tanto E rimos tanto Que eu falei Vamos pro banheiro Que nós estamos falando alto demais Aí as duas vão pro banheiro E eu não disse Que tava cheio de irmãozinho Lá naquele restaurante Aí a gente rindo E não sabia o que falar Uma queria falar mais que a outra Eu larguei Samuel Silvio A Lídia lá Aí de repente Assim Um senhor parado De terninho Assim Bem na porta Aí eu falei Tem algo estranho Aí eu falei Eu acho que nós estamos No banheiro de homens E foi muito engraçado Aí nós saímos E o irmãozinho Com aquela carinha Falei Samuel nunca pode saber disso Agora estou contando aqui O público Aí eu falei Ai gente A gente não frequenta banheiro de homem não E nisso E nisso eu Peraí Você está sozinha? Ela Estou com o meu esposo Eu Ai seu esposo A gente não para de falar Vamos lá Eu oi Um moço sorridente Feliz Não fez cara feia Que eu tinha roubado A esposa dele O filhinho dela lá Gente Agora eu preciso contar Sabe quantos anos Pela minha conta e dela Mas eu acho que é mais 12 a 10 anos Porque só que eu construí a casa Essa aí já vai fazer uns 12 a 13 Por aí E a probabilidade De nós nos encontrarmos um dia Era zero Porque eu perdi o contato dela Ela perdeu o contato Ela mudou para Barueria Ela mudou para Osasco Então nós nunca mais E eu falei Eu nunca vim Nesse Habib E sabe o que ela falou? Nem nós A gente não conseguia achar Um lugar para comer E aquele dia Foi um marco Aquele dia Foi um novo ciclo Na minha vida E na dela também Porque nós nos reencontramos E aí Quando ela escreveu o testemunho Quando ela falou Que todas aquelas palavras Mudaram a história dela Aí sabe o que o Senhor Mandou dizer para vocês? Não é em vão Tudo que nós abençoamos pessoas Tudo que nós cuidamos de pessoas Parece que nada acontece E o Senhor falou para mim Continua amando Continua abençoando Continua fazendo Aí tem um ditado do mundo Que fala Fazer o bem e não olhar a quem Não, não é assim É para fazer o bem Desculpa O bem sim E olharmos a quem Amarmos com este amor incondicional Sabe que eu Quando eu falei de comida Aí um dia eu falei assim Onde você vai passar o seu Natal? Ela falou assim Eu não tenho onde passar o Natal Com o meu filho Falei Então você vai passar comigo Sabe o que ela falou lá No Habib? Ela falou Eu nunca esqueço aquela comida Foi a comida mais gostosa Que eu já comi na vida E vocês lembram gente Que era Marajá Que eu sempre convidei Quantas pessoas Eu recebia nos Natais em casa E todo o tempo Então aí agora eu vou falar assim É para não cansarmos de fazer o bem É para continuarmos E eu vou falar aqui um versículo De novo Não vos lembrei das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova Agora sairá a luz Porventura não percebeis Eu porei um caminho no deserto Deus põe caminho no deserto Rios no ermo E o Senhor quer fazer Quer usar a tua vida Quer usar a minha vida Hoje você pode estar em deserto Financeiro, saúde, problemas Eu estou num deserto de saúde O convênio não quer liberar um monte de coisas Que eu preciso fazer E as dores pioraram Mas eu continuo assim Lá no congresso O pastor Pedro falava assim Você é sempre animada desse jeito? E gente Tem pessoas que compram apartamento duplex E eu compro doorflex E estou feliz Estou esperando com paciência no Senhor Eu não morrerei Mas eu viverei para contar os feitos do Senhor Eu quero ser usada Amém, amém Aleluia Eu quero ser usada Com esse amor incondicional Que não mede esforços Às vezes eu estou muito cansada Muito com dor E sabe o que o Senhor fala comigo? Se ela me ouvir Não sei se vai ouvir um dia Eu vou lá e arrumo a cama da Amy Eu vou lá e arrumo O da Sara Até quando eu posso Eu arrumo o quarto da Sara Eu falo Elas vão chegar tão cansadas Eu não tive ninguém que me ajudasse num passado Hoje eu ajudo pessoas Estou com dor? Estou sim Mas eu faço com amor E eu quero continuar sendo uma bênção O Senhor está preparando a igreja dele Como noivas Noiva é o homem também É o noivo Não é só para a mulher que Deus manda a palavra O Senhor vem buscar a sua igreja Evangelho é para ser vivido 100% E não pela metade Agora eu quero dizer algo Eu quero honrar também Sabe quem foi a pessoa que ligou para mim E falou para mim Para orar pela funcionária dela E eu estava passando no calçadão Ela já tinha me pedido E eu fui lá na loja Eu falei assim Você é a fulana? Falei A dona da loja é minha amiga Falei Você é a fulana? Desculpa chamar de fulana Porque eu vou fazer a surpresa Aí ela falou Sou Aí ela com aquele semblante abatido Eu falei Eu moro aqui nessa rua Vai lá de novo Talvez foi a primeira vez Ela foi na minha casa E ali nós começamos E hoje eu quero honrar a Nisse Por quê? A Nisse A Nisse Fica de pé Nisse A Nisse está passando o período dela difícil Um ciclo difícil de enfermidade com o esposo também Mas eu e Samuel já oramos Eu sei que muitas pessoas estão orando E vocês vão vencer Nisse Deus te usou com esse jeitinho tão especial Você sentiu amor pela Lidiane E teve coragem Teve ousadia de se mover Sentiu compaixão pela Lidiane E eu quero agora chamar a Nisse aqui E a Lidiane que veio nos visitar Ela entregou a história pra mim E vem aqui Lidiane Alguém? A Vera, por favor Pega ali pra mim Elas estão se reencontrando também Glória a Deus Esses dois Vocês entenderam Quando nós chegarmos Quando nós chegarmos na eternidade Quantas coisas o Senhor vai mostrar pra nós Pode subir aqui Quantas coisas o Senhor vai falar Se você orasse mais Isso é da minha cabeça, tá? Se você orasse mais Amasse mais Eu ia mudar muito mais histórias Então, vem mais pra cá, por favor Estou muito feliz Se a Lidiane e a Nisse soubessem O tanto que eu fiquei alegre esses últimos dias Porque transbordava Eu falava E a gente às vezes acha que não vai acontecer nada Está Obrigada, Vera Está acontecendo no mundo espiritual Dez anos se passaram Não foi dois dias Não foi dois meses Lidiane, aquilo que eu te disse Não há do que se envergonhar Envergonhado foi Satanás Sabe, gente, outra coisa linda Que a Lidiane disse pra mim Ela falou assim Eu tive um namoro santo Tudo que você me ensinou E o esposo dela é evangélico Aí ela me contou essa semana Sabe o que também? Que ela viu a foto dele E falou pras amigas dela Eu vou casar com esse moço Aí as amigas Só você que sabe disso, né? Ele não sabe ainda Olha o que Deus fez Ela é amada Ela é honrada E me encantou tudo isso Então creia Creia Ame Ame Não espere troco Não espere nada de volta Ame com esse amor incondicional Deus quer te usar onde você estiver Eu não poupo oração Eu não poupo palavras de bênção Eu não quero que da minha boca Saiam palavras torpes Torpesas Palavras indecentes Que saiam palavras de gratidão De bênção Que construam Que edifiquem Que mude a história Nisse O Senhor vai te dar Tudo que você tem orado Seus segredos de oração Nós vamos orar aqui também Pela Nisse Pelo esposo dela Por isso que eu te fiz surpresa E insisti muito que ela viesse Você ficou feliz? Muito feliz Nossa Você tá feliz? Muito feliz Eu e a Lidiane A gente agora é só lágrimas Viu gente? De felicidade Eu quero orar por elas Senhor Jesus Muito obrigada Que o Senhor que começou a boa obra Nas nossas vidas Na vida da Nisse E da Lidiane Há de aperfeiçoar Até o dia de Jesus Obrigada porque nós somos Das que creem Das que profetizam Palavras de bênção De que o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que imaginamos Ou pensamos Hoje é um dia de bênção De um novo ciclo Um marco Nas nossas histórias Na história de cada mulher Aqui presente Que elas não deixem de crer Que elas não deixem de se santificar Porque é tempo de buscar ao Senhor É tempo de invocá-lo Enquanto nós podemos achá-lo É para nós sermos referenciais De bênçãos De palavras Que edifiquem Tira de nós Tudo aquilo que te desagrada Senhor Sonda-nos E vê se há em nós Algum caminho mal Guia-nos pela vereda eterna Obrigada Senhor Por esta tarde Por esse culto Essa tarde de mulheres Tão simples Mas que o Senhor impactou Que o Senhor fez a diferença E que está tendo Muita festa no céu Porque o Senhor vai fazer além O Senhor quer nos usar além Do que imaginamos Ou pensamos Pai Tu que conheces O coração da Anissa Obrigada por ela Ter tido sensibilidade e amor E isto fez a diferença Ainda que tudo parecia que não Mas o Senhor fez a boa obra Pai Agora Como igreja Todas juntas Oramos pela saúde do Bel Fortaleça ele Cura ele E que logo Muito breve Eles possam estar aqui Dando testemunho também Renova as forças da Anissa A alegria A paz Em nome de Jesus Pai Aceita-nos na tua presença E dá-nos Sinal do teu favor Não para crer em ti Mas como o Senhor Deu este sinal Que é para continuarmos Continuarmos Ainda que não estamos vendo Não estamos sentindo Não estamos ouvindo Mas o Senhor Está fazendo Muito obrigada Pai Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Espera aí Eu tenho um miminho Para você Um miminho Para você E um miminho Para você Muito obrigada Sonha A palavra é sua Ou da Vera Quem vai tomar aqui A direção Uma irmã sentiu Que nós temos Nesse momento Que nos abraçar Antes da dança Então Cada fileira Se junte aí Para se abraçar E estarmos Abençoando Umas as outras O que quereis Que os homens Os façam Façais Vós também a eles Quer receber abraço? Dê abraço Amém Te amo Deus Te amo Deus Tua graça Tua graça Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Da bondade de Deus Tua doce voz Tua doce voz Deus Declare Ele é fiel É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que temo Eu cantarei Eu cantarei Da bondade De Deus Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo A Ti Te dou O meu ser Entrego Tudo A Ti Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu dou a bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Me seguirá Eu me rendo Te Te dou O meu ser Entrego Tu A Ti Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Aleluia Tua Oh Deus Deus Ó Deus É Tua 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 bondade Me seguirá Senhor Teu 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 clara e és fiel és fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei da vontade de Deus eu cantarei da vontade de Deus aleluia aplauda esse Deus aplauda esse Deus maravilhoso oh Jesus nós te agradecemos em todo o tempo nós te agradecemos em todo o tempo em todo o tempo tu és bom Senhor tu és fiel papai obrigado Deus aleluia querida Deus abençoe vocês em nome de Jesus nós vamos encerrar depois vai ter uns lanchinhos e lá pra trás e os sorteios fiquem atentos ao seu número amém quem foi abençoada e diz amém aleluia pai nós te louvamos por essa tarde porque a tua bondade nos seguirá Senhor todos os dias da nossa vida nós cremos nisso obrigado obrigado pela tua palavra obrigado pela tua fidelidade que vai além além das nuvens Senhor obrigado por cada mulher que esteve aqui hoje que o Senhor marque a vida de cada uma com teu amor com teu poder em nome de Jesus amém amém Deus te abençoe em nome de Jesus amém amém